O barbote é um dia que é, andando no sol, somando na roça, e com ele, prosseguindo o cheiro, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e pra tocar. S&P. A Academia dos Grandes Meninos. 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 Podemos! A Luz Apucaí! Vambora, gente! Com todo respeito, com muita humildade, chegou a nossa grande rio pra cantar muito, muito, muito com vocês. Quero ver quem lembra dessa aqui! Quero ver quem lembra dessa aqui! Vambora, gente! 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 Boa noite, moços e moças da Sapucaí! Boa palavra ao nosso presidente, Milton Perassi. Pega, meu presidente. Minha gente, muito boa noite. Muito boa noite, Sapucaí! Mais uma vez, nós estamos aí agradecendo a todos vocês pelo carinho em nome do nosso presidente Diorra Jairner Soares, o presidente Diorra Leandro Soares e o presidente Diorra Emílio de Oliveira. Eu queria agradecer a todos vocês. A comunidade, pelo carinho, pela vontade. E, este ano, nós vamos correr atrás do campeonato. Se Deus quiser, estaremos fazendo um grande respire e agradecemos aqui a todos vocês. A comunidade, principalmente, por todo o esforço, a toda a imprensa. Muito obrigado à Liga Independente das Escolas de Samba. E eu vou deixar com vocês agora um dos maiores intérpretes de samba e rede da claridade. Evandro Malandro, o trovão dessa puta aí! Pega, Evandro! Pega, Evandro! Bora, meu presidente! E aí, Fafá? Boa noite, bateria! Boa noite, todo mundo! E é o seguinte... Quem aí tá doido pra cantar aqui? Então te atirei! Ô, Zeca! Tu tá morando onde, hein? Zeca tá aí, Zeca tá aí, hein? Teve falar por idéia! прitt來 wolves Oi! Eu tenho um santo, Padua Poderoso que ae eu vá ee o intentional É que ae o pai levou Caô! Que que é isso, hein? 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 Que é isso, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein?